Olá, boa noite. Sou Roberto Camargo e está começando mais uma edição do Governo Agora. E a gente começa esta edição já chamando ao vivo a repórter Daniele Popov, direto de Nova Iorque, onde ela acompanha toda a movimentação para a Assembleia Geral da ONU. Boa noite, Daniele. O presidente já chegou por aí? Oi, Roberto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está instalado aqui em Nova Iorque. Ele chegou no hotel por volta de 5h40 da tarde, no horário de Brasília, 4h40 no horário daqui. Desembarcou, chegou no hotel e subiu para descansar. Olha, como já é tradição, o Brasil é quem faz o discurso de abertura da sessão de debates lá da Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro vai falar por aproximadamente 20 minutos na abertura da sessão nesta terça-feira. Entre os assuntos que devem compor o discurso do presidente, além de meio ambiente e a nossa política externa brasileira, o presidente também vai falar sobre economia. A primeira dama, Michele Bolsonaro, que também está aqui, ela tem uma agenda paralela. Ela hoje vai ter uma reunião com representantes da Unicef, do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E eu continuo acompanhando tudo por aqui, trago para vocês ao vivo na TV Brasil e também pelas nossas redes sociais. Roberto? Tá ótimo. Obrigado, Dani, pelas informações. Bom trabalho aí. As secretarias de educação dos estados e dos municípios de todo o país receberam do Ministério da Educação um ofício com diretrizes para o convívio escolar. Nós vamos saber mais com a repórter Márcia Fernandes, que está no MEC. Boa noite, Márcia. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, entre as orientações do Ministério da Educação, neste ofício está incentivar o pluralismo de ideias, a cultura da paz, a educação emocional e o combate ao bullying. E não expor os alunos a propagandas políticas. O documento também recomenda que as escolas respeitem as diferenças e a tolerância e trabalhe também na questão do combate à automutilação e também ao suicídio. Segundo o governo federal, esse é um chamamento para melhorar o convívio escolar. Vamos ver. É um chamamento para lembrar que a escola tem que ser acolhedora, tem que ser plural, tem que ser democrática, tem que ser um ambiente bom. O objetivo é dar um ambiente acolhedor para as crianças, diminuir o bullying, melhorar os indicadores educacionais, reduzir a automutilação e o suicídio. Estamos na primavera. A nova estação começou hoje às 4 horas e 50 minutos e junto com ela teve início a primavera dos museus. Começou hoje a 13ª edição da primavera dos museus. São 848 participantes em todo o país e todos com uma extensa programação. Estão previstos mais de 2.650 eventos, entre seminários, exposições, oficinas, visitas mediadas, exibições de filmes, palestras, entre outras atividades. Organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, a semana tem como tema Museus por Dentro, por Dentro dos Museus e propõe o fortalecimento da relação entre o público e o museu, visando estimular o maior engajamento da sociedade com essas instituições culturais. As atividades começam nesta segunda e vão até o dia 29. A programação completa pode ser consultada no endereço programação.museus.gov.br. O site dispõe de um sistema de busca rápida que permite ao usuário encontrar atividades por estado, cidade, museu ou palavra-chave. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Nos vemos amanhã. Boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto